Você já precisou enviar uma foto para seu amigo por WhatsApp, mas ao enviar pelo mensageiro, a foto perdeu a qualidade? Neste tutorial, você irá aprender como enviar suas fotos pelo WhatsApp em qualidade máxima. Lembrando que o tutorial é para sistemas Android e o sistema do iPhone. Para realizar o envio pelo Android, primeiro abra a conversa na qual você deseja enviar sua imagem. Selecione o botão para enviar anexos, que é representado por um pequeno clipe. Em vez de selecionar galeria, selecione documento. Na tela a seguir, selecione procurar outros documentos. Clique no menu superior esquerdo e acesse a opção imagens. Selecione a imagem desejada e pressione enviar. Muito simples, não é mesmo? Também vale lembrar que é possível enviar mais de uma imagem por vez. Tudo o que precisa ser feito é segurar o primeiro escolhido durante alguns segundos. Depois, pode selecionar todos os que serão mandados. Aperte o comando abrir localizado no canto superior direito para fazer o envio. Para realizar o envio pelo sistema do iPhone, o procedimento possui alguns passos extras. Primeiro, abra o aplicativo Fotos. Selecione a foto a ser enviada. Clique na opção compartilhar, que é representado por um pequeno quadrado com uma seta para cima. Selecione salvar em arquivos e na tela seguinte, selecione iCloud Drive e a respectiva pasta onde a foto será salva. Após isso, abra o WhatsApp, selecione o botão para enviar anexos, que é representado pelo símbolo mais, e selecione a opção documento. Selecione a foto salva no iCloud Drive no passo anterior e clique em enviar no canto superior direito. Por si só, as resoluções já mostram que enviar determinada foto como um documento evita que o WhatsApp as comprima e, por tabela, reduza sua qualidade. Contudo, uma fotografia com mais detalhes sempre exigirá mais espaço na sua memória. Portanto, na hora de trocar imagens não tão importantes, prefira o método tradicional, pois ocupa menos espaço em seu armazenamento.